Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Primeiras Impressões. Esse é o Lords Mobile, cara. Um game que eu tô trazendo em parceria aí com a IGG pra tá trazendo um prêmio pra vocês. Finalzinho do vídeo eu mostro como é que faz aí pra tá ganhando. E, como já é de costumeiro aqui do canal, sempre trago aqui de Primeiras Impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais por dentro de como funciona esse game aqui. Primeiramente você vai precisar de 522 MB. Esse é o tamanho total do game. Vai precisar de um Android 2.3 ou superior e vai precisar sim de conexão com a internet. Como eu disse, ele é um RPG de estratégia, RTS. Pra quem conhece o estilo já vai saber como que funciona aqui. Mas eu vou explicar pra quem não conhece. Eu gostei dele que ele tem uma pegada bacana e achei uma boa trazendo aí pra vocês. Principalmente pra quem tá começando agora. A IGG me deu esse prêmio bacana pra mim tá compartilhando aí com vocês no total de 5 mil tickets. Então, 5 mil pessoas vão poder tá pegando esse prêmio e começando bem demais aí no game. Só ressaltando que esse prêmio vale para contas iniciais. Então, você criou uma conta, você tem até 12 horas depois da criação dessa conta pra tá resgatando o prêmio. Se for uma conta antiga, você não vai receber esse prêmio aí. Belezinha? Dito isso, vamos lá mostrar o primeiro game. Depois, vou mostrar pra vocês como que faz pra tá resgatando o prêmio. Aqui é o básico de qualquer RTS. Quem já jogou sabe como que é. Você vai ter a sua vila, fazer suas construções, talpando pra tá aumentando o poder ali da sua vila. E tá conseguindo se defender de outros players e por aí vai. Eu gostei que ele tem uma pegada bacana. Além da arte gráfica dele, que ele tem um estilo assim mais cartunesco, né? Eu achei bonito. Pra você que não conhece esse estilo, ele é um RPG de estratégia onde você constrói sua vila, dá up nas suas tropas e heróis. E pra tá deixando a sua vila cada vez mais forte pra tá atacando monstros no mapa e outros players, né? No mapa, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que funciona. No mapa, teremos ali várias outras vilas, né? Como vocês podem ver, ó. Tem gente pra caramba aqui já. E tem outros monstros aí que você pode tá atacando, ó. Como vocês podem ver, o 3D dele é um cartunesco bem legal. E aqui, ó. Vocês tão vendo que eu preciso estar em uma guilda pra tá atacando esse monstro. Então, esse monstro é do tipo que a gente ataca em raid, né? Se junta com a guilda pra tá atacando ele. E temos, tipo, minas aqui, ó. Pra você tá coletando e pegando recursos, né? Isso aqui, cara, nesse tipo de jogo é divertido porque rola muita treta. Rola muita treta de você tá atacando o castelo dos outros, guerra entre guildas. Meu, é muita coisa que acontece. Então, é um jogo que tem uma comunidade muito grande, ativa. Ele já passou dos 180 milhões de downloads desse game aqui. Então, gente, pra você jogar, comunidade pra você participar não vai faltar. Então, você não vai ficar sozinho. Pode ficar tranquilo. Então, vai ter muitos outros players aí pra tá te acompanhando, guildas pra você entrar. Então, isso é uma coisa bem legal, né? Ó, eu tô só mostrando aqui um trechinho do mapa pra vocês terem uma noção da dimensão que é isso daqui. É um mundo aberto, né? Por assim dizer. Então, o game segue essa pegada aí. Deixa eu voltar aqui pra minha vila. Aí você me pergunta, como que é a gameplay? Cara, você faz suas tropas, dá o máximo de up que puder nelas e junta com seus heróis pra tá atacando outras vilas e monstros pra tá coletando mais recursos. Roubando de outros players, né? Ou não, né? Se você perder. Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui temos os heróis. Os heróis me lembraram, tem uma pegada parecida com o Magic Rush. Dá pra você tá subindo esse de grau. Não só nisso, mas na gameplay. Que você pode tá selecionando um skill dele pra tá atacando. Vou lá mostrar isso pra vocês aqui no modo história. Tem um modo história aqui até bacaninha. E nele você vai coletando os heróis. Vamos lá atacar esse boss aí. Vamos ver se eu consigo pegar mais um. Eu não sei se ela vem pro meu grupo. Geralmente os bosses, os últimos que eu ataquei, alguns entraram pro meu time. Então, a gameplay é bem simples. É parecido com o Magic Rush, como eu disse, até a visão. Eles atacam automaticamente e vai carregar a sua skill aqui embaixo. Assim que ela carrega, você pode tá selecionando algo. É, no caso aqui só tem um. Então, não tem outro pra tá batendo e selecionando, né. Mas, entenderam, né. É bem parecido com o Magic Rush. Quem jogou vai lembrar aí na hora do Magic Rush. Ó, deixa eu carregar mais a skill de alguém aqui. Então, tem aquela gameplay de RPG mesmo. Bem legal. Ó, como eu disse, ó. Posso selecionar qualquer um dos três, ó. Pra tá utilizando o especial, né. No caso dele aqui é em área. Ó, dele é em área. Pega em vários personagens. Acabei soltando de graça ali, né. E a dela é de cura, de suporte. Ela cura todos, ó. Isso é uma coisa bem legal da época do Magic Rush. Porque a maioria dos RPGs não tinha essa opção de você tá selecionando o alvo que atacava, né. Beleza, acabamos aqui, tranquilinho. Deixa eu ver se ela vai... Se eu ganho mais um herói. Ou não, né. Não sei. Mas conforme você vai fazendo, né. Vai habilitando mais partes aqui do modo história. Ó, deixei de passar aqui, ó. Ó, é isso mesmo. Ganhei um novo herói, essa hélice, né. E quando você passar as fases aqui, ó. Com três estrelas. Você tem a opção de tá varrendo elas também. Aí pra tá concluindo e pegando mais recursos. Combate, três vantagens, né. Não sei. Acho que aqui é pra tá abrindo o meu território, né. Da minha vila. Então deixa eu dar um ataque aqui, ó. Ah, esse ali é o líder, né. Auto seleção. Ah, eu posso estar selecionando outros como líder, né. Beleza. Deixa eu dar um ok aqui. E aqui eu seleciono as tropas. Isso daqui vale também pra quando você ataca outros players, né. Ó, dá pra mim tá colocando a quantidade de tropas que eu quiser. Então, ó. Deixa eu dar um ataque aqui. Vamos lá ver. Ó, esse daqui é quando a gente faz o ataque, né. Os castelos. Eu quero atacar um outro player pra gente ver como que funciona. Eu ainda não ataquei outro player. Nessa parte aqui do combate é automática, né. Então vai depender aí de como você upa suas tropas. E como você posiciona elas também, né, cara. Isso daí faz diferença também. É que vocês viram lá que eu posso estar selecionando a quantidade, né. Então isso daí vai variar de acordo com a quantidade que você utiliza também. Por enquanto tá tranquilinho, né. Acho que os primeiros combates ali das... É... Os primeiros mapas ali que a gente vai desbloqueando, né. São mais tranquilos, né. Sempre são assim. Belezinha. Ganhamos aqui. Deixa eu sair. Pronto. Aí a gente teve que atacar ela três vezes, né. Pra estar destruindo o castelo dela. Você conquistou o acampamento de suporte. Agora é hora de reforçar ainda mais o seu poderio militar. Então como eu disse, ó. Ali são... São áreas que a gente vai desbloqueando, né. Conforme vai upando, né. Ó. Tem mais aqui, ó. E vai dando um up aí na minha vila. Deixa eu atacar um outro player pra gente ver como que é isso daí, né. Bom. Vou aqui fazer um ataque aqui a outro player, né. Pra gente ver como é que funciona. Como eu disse, você seleciona o líder, né. Aqui ainda tem outros aqui que tá desbloqueado. Ó. Eu só posso colocar depois, ó. Deixa eu ver. É. Não posso. Então eu só posso colocar depois. É. E eu seleciono a quantidade de tropas que eu quero pra estar atacando ele, né. Eu acho que eu não ganho dele. Ele é um pouquinho mais forte. Mas é o que tá mais perto. Então pra não ficar tão longo aí, né. Não demorar tanto. Ó. Vai ser 46 segundos pra eu chegar lá. É. Eu vou atacar isso daqui mesmo. Provavelmente eu vou perder. Então. Chegando no castelo do cara aqui, ó. Eu posso estar vendo o combate. Eu já tinha atacado ele uma vez. Só que da outra vez parece que veio sem... Foi sem herói. Eu ataquei de novo, né. Vamos ver no que dá. Mas eu acho que eu ainda vou perder, cara. Ele tá um pouquinho mais forte que eu, ó. Então, é. Eu vou ganhar pela insistência, né. Talvez eu atacar outra vez e ganhe alguma coisa. Mas, é. Basicamente é isso aí. Bom, galera. Como vocês viram já como é que funciona, né. Ah, outra coisa. Ao entrar numa guilda, você também pode aí tá mudando o local do seu castelo. Geralmente nesse tipo de jogo. É. Deixa eu pausar aqui isso aí. Pra mostrar pra vocês. Geralmente nesse tipo de jogo a gente... É. Pode tá mudando a posição do nosso castelo. Ó. Deu derrota, como eu disse, né. É. Eu não esperava mais que isso, não. Então, a partir do momento que você entra em uma guilda. É. Você pode tá mudando a localização, né. Ó. Você, ó. Pode tá mudando a localização da sua vila pra qualquer lugar. Então, geralmente a vila se junta toda ali. Ela tá atacando os players. Uns ajudando os outros. É. E defendendo. Isso é uma coisa bem legal. É. Desse tipo de jogo. Realmente rola muita treta. E é um jogo bem competitivo, cara. Eu curto bastante esse estilo aqui. Fazia um tempo que eu não jogava. O último que eu joguei e testei foi o Iron Throne, né. Da game... Da... Da... Netmarble. É. E esse daqui tá bem interessante. Então, é um ótimo jogo. Vale a pena demais aí você tá conferindo. Então, eu vou mostrar aqui agora pra vocês como faz pra tá resgatando os 30 dólares de prêmio que a IGG me ofereceu aí pra 5 mil pessoas. Então, basta vir aqui nesse site que eu vou deixar tudo aí na descrição direitinho. Os prêmios que você vai ganhar. O link do site e o link do game pra você tá baixando. Então, lembrando mais uma vez que é só pra contas novas. Então, se você criar uma conta e demorar mais de 12 horas pra vir aqui colocar o ticket, você não vai receber. Então, tem que tá nesse período aí de 12 horas de conta nova. Você vai vir aqui no seu jogo. Ó. Vem aqui em configurações. Conta. E vai pegar esse IGG ID aqui, ó. Pega esse número aqui. É... Coloca ele aqui. Na primeira opção. E na segunda opção, você vai colocar o código que eu vou deixar aí na descrição pra você tá resgatando. Então, colocou o seu ID e o seu código. É... Você manda enviar que ele vai enviar os prêmios pro seu e-mail. Vou deixar a lista de prêmios aí na descrição também, que eu não decorei todos, mas... É bastante coisa. Então, 30 dólares dá o equivalente a 120 reais. Convertendo direto aqui pra nossa moeda. Então, é um prêmio bem bacana aí pra quem tava interessado em começar no game. É um jogo que, ao meu ver, eu achei bem interessante, cara. É um RTS bem completo, muito bacana. Com uma comunidade enorme. E com certeza vale a pena aí você dar uma conferida. Lembrando que... Links aí na descrição. E é isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu!